O ano é 2006, me lembro da primeira funeque que entrei para lecionar, unidade Tiradentes, coabitada com a escola Jesmildo, aquela conhecida como Buraco da Promessa, perto da Praça dos Trabalhadores e Praça da Semique. De lá fui para outras unidades, Hibisco, Cruzeiro do Sul, Inconfidentes, até chegar na ressaca. Achei a unidade estranha e escura, achei longe, achei tanta coisa, mas lá estavam futuros amigos, companheiros de jornada. Meu olhar mudou, minhas expectativas mudaram, vieram novos planos, vieram as festas juninas, as reuniões, os projetos, as feiras de cultura, a coabitação com a rede, as lutas, as esperanças, os amigos. Entendi nesse ponto que todas as unidades da FUNEC se encontram, vi que é tudo uma coisa só, vi que é tudo gente dentro dos muros, mas me pergunto, para que muros? Muros separam, dividem, com limites. Para que muro? Para guardar os bons? Para delimitar os sonhos? Para pintar a cara do mundo? Para dar um colorido? Para contar histórias? Para quem está dentro ir além ou para quem está fora saber que pode ir além? Comecei a questionar os muros. Será que levei meus alunos para além dos muros através do projeto Cerrado? Será que foram além quando andamos pela cidade de Contagem para conhecê-la melhor sob outros ângulos? Será que foram além quando assistimos a filmes e os discutimos? Será que agora, com os muros impostos pela pandemia, consegui levá-los além das conversas com as mulheres inspiradoras? Será que os alunos foram além dos limites do online? Que debateram com os colegas pelo WhatsApp? Que encontraram mulheres inspiradoras dentro e fora de seus muros? Torço e trabalho para que os alunos entendam que os muros não devem prendê-los, mas ser apenas um ponto a transpor. Tomara que os alunos da extinta funé que Tiradentes tenham ido além dos muros da escola. Sempre torci muito por eles. Amém. 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 Amém.